A Cigarra e a Formiga, Monteiro Lobato Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinho, e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas um bom tempo, afinal, passou, e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, e seu galhinho seco, emitido em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada no chalinho de panho. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalha. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto abaixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremenda, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore, enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca podemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Moral da história? Os artistas, poetas, pintores, músicos, são as cigarras da humanidade. Monteiro Lobato, em Fábulas, São Paulo, Brasiliense, 1995. Monteiro Lobato, em Fábulas, São Paulo.